E aí pessoal, que quem fala é o Japaê, tamo aqui BR116, tamo se aproximando de Caratinga, já fiz vídeo aqui também há muito tempo atrás, falando aqui um pouco, hoje é dia 17 de junho de 2023, agora são 14h19, vai dar uma sequência de vídeo, hoje eu fiz dois, se não der problema na câmera, esse é o terceiro né, então chegando aqui em Caratinga, fiz mais esse vídeo pra falar né, que de Governador Valadares descendo aqui, descendo sentido rio, agora acho que vai ser pedagiada essa rodovia, eles arrumaram o asfalto, o asfalto tá bem bom mesmo, o asfalto tá bem tranquilo de andar, tô aqui, tava aqui só arrumando, o negócio aqui do celular, então é isso aí, eles privatizaram essa rodovia e olha só como já mudou o asfalto né, o asfalto que era ruim, já se tornou um asfalto bom né, essas é as vantagens de você pedagiar né, uma rodovia, é claro, dá um custo, vai encarecer algumas coisas, acaba encarecendo algumas coisas, mas é, é também um, como posso dizer, é também um benefício pra população né, claro que eu já, a gente já paga nossos impostos do, de carro, de gasolina, já pra ter uma rodovia boa né, agora, já que a gente vai ter que pagar um pedágio, deviam pelo menos né, é, já que vamos ter que pagar pedágio, poderíamos pelo menos ter um desconto né, quem paga pedágio, ter um certo desconto, sei lá, em alguma coisa né, que é sacanagem né, você pagar os impostos que já são altos e depois ainda tem que pagar mais pedágio, pra você ter algo que é direito teu né, de poder trafegar numa rodovia em condições né. Nesse trajeto que eu tô fazendo aí, que eu tô fazendo camassaria até, até, até aqui, vamos dizer até aqui, o, tem um trajeto que tá ruim, que é de Itaubim, Itaubim até, até, até Ófila Antônio, até, até chegando aqui no Governador Valadares tá ruim, tem um pedaço ali, que tem alguns buracos grandes, pisarados, não tá ruim, como tava ano passado, depois das chuvas, mas, tem um pedaço ali ruim, que tem alguns buracos ali, que se passar meio, meio nervoso ali, vai, pode dar problema né. Mas é isso aí, pra tudo, tudo tem um custo né, pra você ter uma boa rodovia tem esse custo, infelizmente, funciona assim né, e aqui o tempo já tá mais pra chuva olha, parece que vai chover, mais pra frente aí, tava de óculos escuro, com óculos normal né, quem usa óculos de grau, é assim, tira o escuro, tem que pôr o de grau, ainda mais pra quem tá na carteira né, você que vai precisar usar óculos, óculos, quando você for renovar a carteira, tente que o examinador lá não coloque na tua carteira que você precisa usar óculos né, senão toda vida você vai ter que ter óculos dentro do caminhão, ou do carro né, da moto, e se acaso tiver na tua carteira que você precisa usar óculos, pra dirigir, e você não estiver com óculos lá, você vai ter que achar alguém habilitado pra poder tirar o teu carro dali né, tua condução né, carro, moto, caminhão, ônibus, avião, balão, arma, balão... E é assim né, aí ó, caratinga, perímetro urbano, tem uma carreta aí, tem duas carretas tanque, bem devagar na nossa frente, os cara tão indo na maciota, vamos ver se eu consigo levar vocês até a balança lá na frente né, mas se o vídeo ficar muito grande, a gente vai cortar pela metade, tem vídeo meu aqui em caratinga fazendo entrega aqui dentro de caratinga, eu acho que eu filmei, eu acho, tenho quase certeza, acho que a vez que eu vim aqui, eu fui até o vídeo que eu tenho, tem um cara reclamando, é que eu tava parado na frente do comércio dele né, é complicado... as ruas depois eu fui em outro lugar, tive que... eu não sei se eu filmei isso, mas no dia lá, dessa filmagem, o cliente chegou, daí era ali mesmo, o cliente era ali, o endereço tudo era ali, só que ele tinha um... ó... é meio estranho o cara ali, ele tinha um galpão pra guardar as mercadorias dele e ficava em outro lugar, aí ele pediu pra... pra modificar o endereço de entrega, era num... rapaz, era num... um morrinho, deu um porco, deu um porco pai, ia colocar o caminhão lá, na época ainda trabalhava com o truque, o pessoal fica abafado né, o pessoal fica abafado porque eles querem andar, eles querem correr, eles querem chegar... se fazer o que né, é cada um o seu tempo, cada um sabe a ferramenta que está trabalhando né, naquele tempo não tinha esse atacarejo... Caratinho é uma cidade de mogo né, mogo pra cima, mogo... é tudo que é lugar... e lombada, é lombada demais... ó o morrão das antenas lá ó, será que eles falam de morro das antenas? lá onde eu moro lá, tem um morro que fica as antenas e o pessoal fala, é o morro das antenas... aqui também deve ser... sai de uma lombada, cai em outra... e daí não tem o que fazer né... agora o pessoal se joga, se volta... ou vem... o ó... ae... 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 Eu acho que Ziraldo nasceu aqui em Caratinga, né? Alguém na época ali me falou. É uma coisa assim. Não sei, tinha um... Alguém que me falou que alguém famoso tinha nascido aqui. Não sei se são vários famosos ou é um dos famosos. Tentando ver se tem alguma placa, né? De alguém famoso. Acho que é Ziraldo mesmo, ó. Que tem ali um menino... Com a... Um menino com a... Com uma... Uma panela na cabeça. Ai, ai, ai. Rapaz, quando você imagina... A gente tem hora que dá... Tô andando uns brancos. Acho que eu tô ficando é velho. Porque tem hora que dá uns brancos na mente... Você tá doido. Mas eu acho que é mesmo. Porque é aquele... O menino maluquinho, né? Que tinha a panela na cabeça. Acho que foi Ziraldo que fez. Acho que é ele que nasceu aqui. No outro vídeo que eu fiz aqui, o pessoal falou. Tem uma lombada aí, ó. Pelo menos aí, ó. Agora aqui as lombadas continuaram. Mas pelo menos a estrada agora tá boa, né? Ó, lembro que o dia que eu vim aqui, ó. Eu entrei... Assim, ó. Eu entrei perto da rodoviária. Então foi mais ou menos por aqui, ó. Que eu entrei. Ou não, né? Se para e vai, essas lombadas acabam com o cara. Acaba com a média. Não rende, não rende. O tempo só vai passando. O cara tem que fazer mais 400km. E já é duas e meia. É... Vida de motorista é assim. Sempre na paciência e contra o tempo, né? As coisas que não faz sentido na mesma frase, né? Ter paciência e correr contra o tempo. O pessoal vai pela paralela aqui, ó. Vamos tentar ultrapassar o caminhão lá que... Tá devagarinho. Ou não, né? Pararam ali na churrascaria. Não, não. Pararam na churrascaria. E eu tô com fome, hein? Ah, hoje não... Não almocei ainda. Já é duas e meia. Duas e trinta e três. E a fome tá grande. A fome tá grande. Então é isso aí, rapaziada. Passamos aí por Caratinga. Logo ali na frente é a balança, né? Aí ó, posto de pesagem. Acho que tá até desativada essa balança. É bem provável que agora, né? Com a... Com a... Com a rodovia pedagiada, com certeza o pedágio vai... Vai... Vai arrumar a balança, né? Até porque pra eles, né? É bom você ter a balança, né? Os caminhões aí... Os caminhões pesados aí... Não destruir tanto o asfalto deles. Vamos ver se tá funcionando. Eu tô leve, né? Tô no peso de balança. Tamo aí com 28 toneladas, mais ou menos. Peso de balança. É... Tá fechada aí, né? Continua fechada. Mas... É com a certeza de mais pra frente eles... Dar uma manutenção nela aí... E abrir de novo. Ó, eles já tão demolindo ela, né? Aí ó... Pode ver que já tão reformando ela aí, ó. Pegar aqui os... Pegar os seis aqui. Aí ó... Já tão cavando. Mas eles tão mantendo o trajeto, né? Sinal que eles vão só reformar ela. Vários canos, várias coisas lá. É provável aí que eles vão reformar. Tá bom, rapaziada? Meus gurises, bora! Espero que tenham gostado do vídeo aí. Bora que bora. Vamos que vamos. É aquilo. Deixe seu comentário. Curta. E compartilhe isso. Daqui a pouco nós estamos virando blogzinho. Cê tá doido. Cê tá doido. Espero que tenham gostado. Bora que bora. Vamos que vamos. E tudo de bom. Fui. O povo ficou olhando. O que que eu tô segurando? Bora. Vamos lá. Tchau. Fui.